Atingir o Nibana por meio do estado de Araham não é egoísta. Alguns budistas acreditam que buscar a salvação se tornando um Araham é um motivo egoísta, pois todos eles afirmam devem tentar se tornar um Buda para poderem salvar os outros. Essa crença particular não tem absolutamente nenhuma base no ensinamento do Buda. O Buda nunca mencionou que ele queria salvar todos os seres vivos em todo o universo. Ele ofereceu sua ajuda apenas para aqueles que estavam espiritualmente maduros e desejosos por aceitar seu nobre caminho de vida. Nos ensinamentos originais do Buda não há tal coisa como salvar os outros. De acordo com o método introduzido pelo Buda, Cada pessoa deve fazer o esforço para treinar e se purificar, a fim de atingir sua própria salvação seguindo a orientação dada pelo Buda. Não deveria se esquecer do seguinte conselho dado pelo Buda. Você mesmo faz o esforço para sua salvação. Os Budas são apenas professores que podem mostrar como atingi-la. Dama Pada 276 A crença de que todos devem se esforçar para se tornar um Buda de modo a atingir a salvação não pode ser encontrado nos ensinamentos originais do Buda. Essa crença é simplesmente como pedir para todas as pessoas se tornarem médicos, para curar as pessoas e a si mesmas das doenças. Esse conselho não é prático. Se as pessoas querem se curar de suas doenças, elas podem obter conselhos médicos de um doutor qualificado. Isso elas podem fazer sem ter que esperar até que todos se tornem médicos para se curarem. Nem há qualquer necessidade para que cada e toda pessoa se torne um médico. Claro que aqueles desejosos de se tornarem médicos podem fazê-lo, mas devem ter inteligência, coragem e os meios para estudar medicina. Da mesma forma, não é obrigatório que todos se tornem um Buda para encontrar a salvação. Aqueles que desejam se tornar Budas podem fazê-lo. Entretanto, eles precisam de coragem e conhecimento para sacrificar seu conforto e praticar todos os tipos de renúncia, de modo a atingir o estado de Buda. Mesmo que não estejamos preparados para atingir o estado de Buda, devemos almejar nos tornarmos perfeitos, conhecidos como arahantas. Para atingir o estado de arahã, a pessoa deve erradicar toda ganância e egoísmo. Isso implica que à medida que se relaciona com os outros, um arahã agirá com compaixão e tentará inspirar os outros a seguirem o caminho que leva à libertação. O arahã é a prova viva dos bons resultados adquiridos por uma pessoa que segue o método ensinado pelo Buda. O atingimento do Nibbana não é possível se alguém age com motivos egoístas. Dessa forma, é sem base dizer que se esforçar para se tornar um arahã é um ato egoísta. O estado de Buda é sem dúvida alguma o melhor e mais nobre de todos os três ideais, de se tornar um Buda supremo, Buda silencioso e um arahã. Mas nem todos são capazes de atingir esse ideal mais alto. Certamente nem todos os cientistas podem ser Ays, Tens e Newtons. Deve haver lugar para cientistas menores, que não bastante ajudem o mundo de acordo com suas capacidades. Arahãs também compartilham o Dhamma ensinado pelo Buda para o benefício dos outros, a fim de atingirem sua própria salvação, seguindo o conselho dado por tais arahãs. Não apenas arahãs ensinam o Dhamma ensinado pelo Buda. Alguns outros discípulos também pregaram Dhamma de tempos em tempos. Um dos discípulos principais, Sariputa, atingiu o estado de Sotapana, o primeiro estágio de santidade, após ouvir uma palavra do Buda vinda do venerável Asadi, o mais jovem dos primeiros cinco discípulos do Buda. E mais tarde atingiu o estado de Arahã, seguindo o Buda. O imperador Ashoka, que introduziu o Budismo a muitas partes do mundo, se tornou um Budista após ouvir o Dhamma de um monge noviço chamado Nigrodar. As portas da não-morte estão abertas, que aqueles que ouvem deixem a doutrina errônea. Agora girarei a roda da grande lei, e para isso vou à cidade de Cassiã de Baranasi. Lá tocarei o tambor da não-morte, neste mundo que caminha na escuridão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL